. . . . . . Não! 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 Fecha a próxima em dez anos! Chegou o ponto! Tudo aconteceu quando ela Chegou a transada Eram três e meio em alta Padoado, sua mãe A esperava no pontão Logo, pintou bate-boca A mãe já gritando Tava quase louca e ele se viu Em altos erros Algo mais Infecção Cuidado, mamãe Cuidado, mamãe É ruim Aí, ó Pera com essa... Eu sou bicha não, por favor Ela tá muito melhor que eu De repente Sou de cena gay Faz joaninha Tocando a sirena Aquela beijadinha Perguntando o porquê da confusão Mãe e filha Acabaram parando Acabaram parando Na delicacia Covêla da bonitinho Fera, veste pra... Trabalho Chapalho Ba-ba-chu-ba-ba Tra-la-la-la-la Beijo a na xifra Bapá, chu-ba-ba Vamos lá, vocês! Eu, eu Eu, eu Eu, eu Já parece que eu sou pago Anda bem louco de ar, esqueça tudo Tente relaxar Afasta essa gravata, senão você se mata A vida é muito curta, vai desperdiciar Você que não tá mole, os homens vai se golem O velho do seu corpo, toda saia em dedinha Venha para a brincadeira, o resto é besteira Se dá como há muito, eu não me sentia A vida é muito unida Pois vem aproveitar Eu, eu 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 Qual é a próxima vida? Qual é a próxima vida? Qual é a próxima? Imagina! Obrigada.